E quem tentar perseguir-me tem que ter cuidado porque está a perseguir quem disse. Portanto, o estado atual da República de Angola é marcado por altos níveis de corrupção. Infelizmente, fala-se de Angola por quase todo o mundo e não por boas razões, mas por esta razão infeliz. Depois há outras questões que também não são muito felizes, como por exemplo, demolir a casa de alguém. Levar este alguém para tendas, prometem que lhe vão dar casa passado três meses e as pessoas ficam dois anos. E às vezes vão a viver nessa tenda ou às vezes numa casa com três, quatro famílias, cada um com seus filhos. Vamos lá, num amontoado que não é de facto aceitável. Se acompanharam os tempos de antena da casa CE, puderam verificar que nós fomos denunciando essas situações. Mas o país tem um problema ainda mais grave. Com 37 anos de independência, nós não conseguimos erradicar o analfabetismo. Estamos a dizer, Angola sempre a subir, sempre a crescer, mas o analfabetismo está aí, de ferro e fogo, firme. Como é que nós queremos desenvolvimento com metade da população analfabeta? Não é possível. Como é que nós estamos a priorizar o ensino e os resultados que temos são estes? E eu digo isto porque eu estive em Cuba, já há muitos anos, onde fiz marinha. E em Cuba também havia não tantos analfabetos como aqui, mas havia muitos analfabetos. E a direção daquele país entendeu como primeira medida, para conceder liberdade ao seu cidadão, oportunidades ao seu cidadão, terminar com o analfabetismo. E eles tinham uma população mais ou menos idêntica à nossa, 10 milhões de habitantes naquela altura. E em 18 meses, acabaram com o analfabetismo em Cuba. Bom, é verdade que nós temos mais analfabetos, temos mais dificuldades, mas também já há 37 anos estamos a desconseguir. É verdade. Onde é que está essa prioridade no ensino? O ensino tem que ser sustentável. E depois, de se terminar o analfabetismo, é preciso criar um ensino primário sólido, que sirva de base a todas as outras fases que se seguem, o secundário, o universitário. Bom, eu não vim cá para fazer propaganda da casa, mas no nosso programa nós dizemos que, se formos eleitos, no tempo do mandato, que são 5 anos, nós acabamos com o analfabetismo, porque vamos estabelecer isso como prioridade. Uma outra questão, estamos a analisar o estado em que o país se encontra, é o desemprego, sobretudo o desemprego na camada jovem. Este desemprego na camada jovem também ronda mais ou menos os 50%. E a pergunta é, como entender uma situação destas quando, se formos buscar vários bilhões de dólares à China para investir na economia e desses investimentos não sai emprego suficiente por forma a empregarmos a juventude e evitarmos o quadro que temos hoje, em que praticamente metade da juventude está desempregada? Não é admissível. Não é admissível. Portanto, é outro estado da situação em que o país se encontra. Isto para não falarmos já dos problemas da água, os problemas da energia. Isto para não falarmos já dos problemas da falta de capacidade de resposta por parte dos hospitais públicos. Isto para não falarmos já dos elevados índices de mortalidade infantil e a fraca qualidade de ensino. Portanto, o estado do país está marcado por toda esta gama de fatores que nós estamos a dizer. Bom, mas eles têm uma bandeira, uma bandeira que gostam de levantar muito alto. O governo gosta de levantar esta bandeira muito alto. quando chega a altura das construções, eles até deliram as construções. Mas, meus caros, meus caros irmãos, meus caros companheiros, meus caros camaradas, Estas construções são feitas com o dinheiro do povo, com o dinheiro do Estado ou com o dinheiro do apelado? Com o dinheiro do Estado. Com o dinheiro do Estado, com o dinheiro do povo. E quem é que, de facto, realiza essas construções? É o próprio Estado, com os seus funcionários e os próprios cidadãos privados? Ou são os cartões do MPLA que abrem os caboclos para fazer as casas? Porque é um aproveitamento indivíduo. Todos nós participamos para edificar Angola. É ou não? É ou não? Todos nós participamos. Mas a maneira como fazem a campanha parece que é o cartão do MPLA que abre os caboclos. E, por outro lado, parece que o dinheiro também é deles. Quando o dinheiro é de todos nós. Nos outros países lá fora, quando há campanha eleitoral, não se pode fazer inaugurações. Porque isso é um aproveitamento indivíduo. É um aproveitamento indivíduo. indivíduo. Por outro lado, também há que dizer o seguinte, construções sempre houveram, mesmo na Era Colonial. Essa cidade de Benguela não foi criada na Era Colonial. Foi. Foi. Benguela, Uambo, Luanda, Lubango. Portanto, sempre houveram construções. E porquê que eu estou a dizer isso? Para que todos nós entendamos que só construção não faz felicidade de ninguém. Estrada, prédios, na Era Colonial também havia. Mas será que nós éramos felizes? Nós, angolanos, apesar daquelas construções todas, éramos felizes? Éramos explorados. Naquele tempo dizia-se que Luanda era a pérola da África Ocidental. Mas o que é que me importava isso a mim? Não é verdade? Se ao fim e ao cabo eu morria de fome, ao lado total, prédio, grande, eu estava ali deitado ao lado do caixote do lixo e não tinha o que comer. O que é que me importa que de facto haja uma grande estrada? olha, já temos não sei quantos quilômetros de estrada se o indivíduo até vai acabar por morrer inanimado na própria estrada nova. Portanto, a felicidade não é alcatrão. A felicidade não é betão armado só. É preciso ver outros fatores. por isso, quando se grita fizemos isso, fizemos aquilo, quer dizer, é só estrada e casas. É agricultura nada. Isto não é desenvolvimento. Faz falta assim fazer as estradas, faz falta assim fazer as casas. mas isso não basta porque o povo apesar das estradas e apesar das casas continua a sofrer. É preciso uma outra atitude, uma outra vontade para resolver os problemas do povo. como dizia o saudoso presidente Agostinho Neto, que o mais importante é resolver os problemas do povo. Ele não disse que o mais importante é construir estradas, embora elas façam falta. Sim. Por exemplo, vamos só ver essa questão do mais importante é resolver os problemas do povo. Em Luanda surgiu a tal cidade do Quilamba. Muita casa, mas ninguém está a habitar lá. Ninguém está a habitar lá. Entretanto, há população que está tirada nos moceques, etc. Outros sem casa, sem abrigo. Outros nas tendas, e as tendas já estão rotas há dois anos que as tendas estão ali. Entretanto, há casas e casas e casas estão ali, estão vazias. Portanto, não estão a resolver o problema do povo. Quer dizer que não basta ter alcatrão e petão para fazer a felicidade do povo. Não basta. É preciso vontade política, é preciso ter amor ao povo. E é isto que nós não estamos a ver, é isto que nós queremos corrigir, é isto que significa mudança, uma mudança de atitude. Fazer uma governação para servir o cidadão, servir o povo. Dizer também, meus caros, que a realidade que estamos a viver também é aquilo que se chamou a Constituição atípica. Quer dizer que o mundo todo vai numa direção e nós como se fôssemos malucos andamos no sentido contrário. Todos os outros são típicos, criam uma Constituição típica e nós vamos criar uma Constituição atípica. já diziam eles, nós somos especiais e a nossa especialidade é essa. Eu sei que muitos dos que estão aqui sentados acompanham, têm estado a acompanhar as eleições presidenciais americanas. Vejam como ali há debate, vejam como ali as pessoas têm que se explicar. Quem quer ser Presidente da República no sistema do governo presidencialista, o que quer dizer um sistema do governo presidencialista? Quer dizer que o Presidente é o governo, ele sozinho é o governo. Então, se ele sozinho quer ser o governo, tem que escolher bem quem é esse indivíduo. tem que se explicar, tem que ir a debate, nós temos que ter a plena certeza que é esse. Mas, na hora de fazer a tal Constituição atípica, o que é que fizeram? Não, a gente vota no partido e o candidato presidencial vai na chamar uma abuela. Vai de boleia. Não pode. Um Presidente num sistema de governo presidencialista tem mesmo que mostrar quem é. Não pode ir de boleia. Quer dizer, eu quero votar no partido, mas não quero votar nele, mas ele já está ali pendurado. Essa Constituição, meus caros irmãos, não serve. Sobretudo nesse aspecto, não serve. E é aquilo que eu dizia, todos os outros vão para ali, nós somos especiais, andamos para trás. Por isso é que a grande maioria dos partidos da oposição querem ver alterada esta Constituição, sobretudo na eleição do Presidente. Estamos a analisar o presente ainda, o presente, o hoje. Também há problemas relacionados com a segurança nacional. Quando nós estamos a falar de segurança nacional, estamos a falar da defesa, forças armadas, polícia, ministério do interior, segurança do estado, por aí adiante. Para já, para já, aqui um facto. Nós estivemos envolvidos numa guerra e há muita gente que foi para a guerra obrigado, não queria ir. Ele mesmo dizia, eu mesmo não queria ir, obrigado. ficaram. Bom, e em lugar de ficarem na guerra, na tropa, três anos, como a lei dizia, alguns ficaram dez e alguns saíram sem estudar, naturalmente, porque ali na mata não havia escola. Se o que está na cidade está no alfabeto, ainda 50%, quanto mais está na mata? não havia escola. E há muito homem hoje que era jovem naquela fase e prejudicou toda a sua vida. Dez anos ali, depois ainda ferimentos, desgaste. E quando acabou a guerra, uma boa parte desse pessoal foi passado a disponibilidade. É pá, obrigado, vai já. E hoje não têm condições de vida, não conseguem organizar as suas vidas, não conseguem. Então, tem que haver um pouco mais de atenção para esta faixa da população angular, porque não é culpa deles. E nós não podemos fechar os olhos, fingir que o problema não existe. E até hoje, por isso é que vocês veem muitas manifestações aí, de antigos combatentes, de desmobilizados de guerra. Nós, casa, se formos poder, vamos cuidar disso. Porque não é justo que alguém que veio servir à pátria ficou mais tempo do que a lei estipula, não teve oportunidade de estudar, nem de fazer, tirar uma profissão, bom, e hoje fica assim atirado. Não é justo. E por não ser justo, é qualquer coisa que nós devemos cuidar. O mais importante é resolver os problemas do povo. E eles são povo. Eles são povo. Outra questão relacionada com a segurança nacional é aquilo que nós já falamos há bocado. É que estas forças têm que ser apartidárias. Não podem pertencer a este partido ou aquele, privilegiar este partido ou aquele. Para poderem ser respeitadas, têm que ser isentas, ficar no meio. não são a favor nem de A nem de B. Mas não é o que se passa. Aqui as forças armadas ainda estão no seu canto. Mas a polícia e os órgãos de inteligência são muito instrumentalizados pelo poder político. E é qualquer coisa que tem que ser alterada. Porque esta sua colagem às forças políticas é ilegal. A lei proíbe isso. A lei diz que as forças de defesa e segurança são apartidárias. Agora, quem quer de facto participar do jogo político é aquilo que nós já dissemos. Passa a reforma. Passa a reforma. Outras injustiças e que têm a ver ainda com essa questão da interferência dos partidos não é dos partidos, é do Empelá. É que andou a promover e a patentear muito oficial. Tudo à sua maneira. Então, o que acontece? Há um que já era oficial, já era tenente, depois tinha o subordinante dele que era sargento. Depois passaram muito tempo e ouviu outro. Um dia cruzou-se na rua. O que já era tenente diz oh, o sargento já é general. Há muita inversão de valores, muita gente descontente. Foram ultrapassados pelos seus subordinados. E depois não é só isso. Nós somos o país que mais generais têm no mundo. se pusermos os generais todos a serem formados, é capaz de dar um batalhão. E depois não há condições para dar dignidade a esses generais. Portanto, é qualquer coisa que também não pode continuar assim. Nós temos que regularizar esta situação. Temos que regularizar essa situação. Ver os casos de injustiças cometidas com alguns militares e tratar de acertar o sistema para que a coisa funcione melhor. E que sejam de facto apartidários. Não estejam vinculados a nenhum partido político, a nenhuma força política. Depois também dizer que essas forças de defesa e segurança não podem ser instrumentalizadas excessivamente, reduzindo-lhes sem necessidade justificada direitos consagrados na Constituição. Quer dizer, a nossa sociedade hoje moderna está organizada de tal modo que cada grupo social organiza-se ou em sindicatos ou em associações para reivindicar os seus interesses, os seus direitos. os que estão na tropa não têm ninguém para reivindicar os seus direitos. E há um velho ditado que diz filho que não chora não ama. Quer dizer, aquele que tem um sindicato para chorar é excelente todos os dias. E vamos ver a sociedade. Todos têm mecanismos para a defesa dos seus interesses. os militares não têm. Bom, também não estamos a dizer que vamos criar um sindicato para o militar. Mas é preciso estudar isto para que eles também tenham possibilidades, tenham estruturas que facultem, permitam defender melhor os seus interesses e não serem instrumentalizados excessivamente em detrimento dos seus direitos consagrados na Constituição. Há alguns direitos que têm que ser sacrificados, é verdade, mas não devemos permitir que haja abuso neste sentido. Outra questão que nós não podemos admitir é ver índices elevados de tuberculose nas Forças Armadas. É inaceitável. Isso não pode acontecer. porque o indivíduo que vai para as Forças Armadas são os vossos irmãos, são os vossos filhos e se ainda não têm quando tiverem fiquem sabendo porque o serviço militar é obrigatório. Então eles quando chegam lá têm que encontrar condições que lhes deem saúde. Que lhes dê saúde, condições de alimentação, condições de alojamento, assistência médica e se tiverem essas condições não pode haver índices elevados de tuberculose. Não pode. Não pode. E isto são matérias eu sobretudo da casa se formos governo prometo aos militares que prestarei uma grande atenção a esta matéria. não se justifica. Porque a sociedade até pode ter esses problemas porque a sociedade é de milhões. As Forças Armadas é de milhares. É um núcleo bem identificado. Antes desse cidadão entrar para as Forças Armadas ele é submetido a uma inspeção médica. E ele só entra se estiver fisicamente apto. Então como é que ele entrou apto depois agora fica mais assim? É porque as condições de alimentação e alojamento não são as mais adequadas. Ainda uns que continuam sem quartéis a dormir nos buracos não pode. Não pode. E nós temos que na campanha eleitoral falar também para os quartéis. Não podemos entrar lá e falar lá dentro. Mas podemos falar cá fora para eles ouvirem. Para ele saber também quem vai votar, não é? Porque se ele não ouve o que que os partidos dizem e as coligações dizem, como é que ele vai poder escolher? E eu estou a dizer isso porque vocês vão dizer, bom, ele está a falar para os quartéis, tem que se falar para os quartéis, porque eles também são eleitores. Porque eles também são eleitores. E depois é outro problema que é o do não pagamento atempado das pensões de reforma. Se eles já ganham pouco, não devemos ficar a dever o pouco que eles merecem ter. Uma outra questão é que o Partido no Poder diz que ele é o único que sabe governar. Ele é o único que sabe conduzir a economia. Que qualquer de nós se for lá, vamos estragar o país. Mas meus caros, estamos aqui. Se vocês analisarem bem qual é a política econômica deste governo, resume-se em poucas frases. primeiros fazer com que o americano, o francês, o italiano e o português explorem o petróleo. Depois, receber, portanto, a cota à parte dos rendimentos que nos pertencem. Depois, chamar os chines para fazer obras. Mas, se é isso, eu também posso. qual é a grande dificuldade que está aqui? Nenhuma. Chamar o americano, quer dizer, não somos, nós estamos a produzir lá o petróleo, não. É o americano, o francês, o italiano, produzir o petróleo. Eu também consigo chamar. Depois, cobrar os impostos. Também consigo cobrar. Depois, chamar os chinês para fazer as obras. Também eu posso. Portanto, não se deixem levar por esta matéria de que não, nós é que temos experiência. Essa experiência eu ganho num dia. Meus caros, meus caros, meus caros concidadãos, eu disse que nós iríamos partir do presente e irradiar para o passado e para o futuro. Do passado, dizer apenas que a par do colonialismo foi uma noite triste, o passado foi um passado de resistência, foi um passado de luta, um passado de dignidade e um passado de esperança. esperança. Esperança essa que em determinados momentos, como nós tivemos aqui a inucidar, acabou por ser defraudada. Porque Angola tem potencial não só para ser um grande país para os seus próprios filhos, mas a própria diáspora africana, os filhos de África que partiram para outros continentes, para outros mundos, poderiam beneficiar da nossa postura, se não for economicamente, pelo menos, o orgulho de dizer, olha, eu pertenço àquele povo que se chama povo angolano. Mesmo que a gente não desse economicamente meios materiais, monetários, mas só esse facto de ele sentir que pertence a um povo com grandes realizações e ele sentir-se orgulhoso, ser uma referência já seria muito bom. Mas, infelizmente, somos conhecidos no mundo mais pelos aspectos negativos do que pelos aspectos positivos. É mais corrupção, guerra, são as nossas imagens de marca. Este presente de corrupção, de mentira, de injustiças, de falta de credibilidade e de falta de dignidade não nos ajuda. E, quando eu falava das manifestações, há um aspecto que eu saltei e que, tendo recordado, vou dizer. Este regime mente, diz muitas mentiras. Vocês lembram-se daquele caso do general Miala? Sim. Sim. Os nossos telemóveis e tal, porque não sei o que, está tal, comunicados no dia seguinte, golpe de Estado, tentativa, lembram-se disso. Estou a inventar? Não! Até hoje, o tal golpe de Estado nunca mais é aprovado. Já esqueceram. Acham que isso é justo? Acham que é credível? São dirigentes responsáveis levantar um falso testemunho desta natureza? O indivíduo, em consequência disso, chegou a apanhar dois anos de cadeia? todos aqueles elementos que eram amigos deles, até hoje, uns ainda não estão a trabalhar. Isso é credibilidade? Agora, digam-me uma coisa, estes indivíduos que fazem isso, eles dizem, não, nós é que temos um bom programa, mas o que é que vale ter um bom programa se você é capaz de levantar um falso testemunho desse tipo? Não é credível? Não é justo? Não é verdadeiro? acham que o indivíduo que levanta um falso testemunho desse, dá para ser chefe? É que o indivíduo até tem medo, se ele chama, diz, olha, chame o fulano, vem cá uma audiência comigo, o indivíduo até tem medo, porque ele está ali, deixa-se cair, diz, você me empurrou? por isso, meus caros compatriotas, meus caros camaradas, a verdade é esta, nós temos é que escolher gente credível, e gente credível não inventa falsos testemunhos, e eu estou a buscar exemplos que vocês próprios assistiram, golpe de estado, golpe de estado, golpe de estado, está onde o golpe de estado, não prova já, nada, desconseguiu, e assim, nós não vamos longe, e eu estou a pôr isso, para falar então do futuro, o futuro, não pode ser aquilo que foi, ou que é o nosso presente, nós precisamos de ter coesão, que os angolanos estejam unidos, porque só unidos, com coesão, é que nós teremos capacidade de fazer essa nação, poder competir em pé de igualdade com as demais nações, porque se você está fragilizado, os outros estão consolidados, avançam, os outros ganham, os outros ganham, temos que fazer a unidade nacional, unidade nacional, e o que é essa questão da unidade nacional? Unidade nacional é respeitarmos ou respeitarmos uns aos outros, eu quando resolvi aderir a casa, há muita gente que dizia assim, bom, como é que ele sai e vai se juntar a um indivíduo que veio da Unita? mas a minha pergunta é, esse indivíduo veio da Unita, não está na Unita, mas mesmo que fosse um indivíduo da Unita, a Unita não é um partido político da Angola, está reconhecido ou não está reconhecido? está reconhecido, então se você reconheceu, reconheceu porquê? Se reconheceu é porque a gente pode aderir, não é assim? Tenhamos em mente que também devemos combater o tribalismo, devemos combater o tribalismo, qualquer um neste país, desde que tenha capacidade, pode ser presidente da República, não é uns que pensam que só eles é que podem ser, porquê? Isto traz unidade? Não, depois não podem acusar os outros que os outros é que estão a criar fraturas, nós temos que admitir que todos os partidos políticos legais na República de Angola têm direito de fazer política, têm direito de concorrer às eleições e o cidadão angolano tem direito de se filiar nesses partidos porque são partidos legais e depois também aquele problema da guerra já não é mais tempo de estarmos a trazer bom a UNITA FNLA fizeram a guerra porque nós já fizemos a reconciliação no dia 4 de 2002 ou é uma reconciliação verdadeira ou não é se é uma reconciliação verdadeira não podemos estar a trazer outra vez esses fantasmas porque se começarmos a trazer esses fantasmas todo mundo tem janelas de vidro e quem tem janelas de vidro não atira pedras não é assim? porque também do outro lado há aqueles problemas relacionados com fraccionismo se formos levantar também isso portanto não é por aí vamos esquecer o passado vamos viver consolidando a unidade nacional não é assim?